Temos de concordar nisto. As cidades estão longe de ser o melhor local para conduzir. Têm o seu encanto, sem dúvida. Mas também têm cada vez mais carros, pessoas, confusão e ruído. Muito ruído. Mesmo com um automóvel que se adapta bem aos centros urbanos, conduzir aqui não é a experiência mais agradável. Se esse automóvel tiver uma dupla personalidade, como este que temos para testar, para aproveitar ao máximo aquilo que tem para oferecer, este cenário está longe de ser o ideal. Este é o Kia EVC GT e pode ser conduzido como um automóvel qualquer, apesar das suas prestações de super carro. E quando digo que se conduz como todos os outros, este é um automóvel que se dá muito bem no meio urbano. É 100% elétrico, facilita-me de conduzir, não tem mudanças, mas não temos que fazer nada a não ser acelerar e travar para conduzir este carro. E isso leva-me a pensar, será que estes 100% elétricos com muita potência são carros interessantes de conduzir ou, na verdade, só que sabem andar a direita? Vou ter de sair da cidade e viajar até uma das zonas de Portugal que eu mais gosto. Afinal, para explorar as potencialidades deste GT da Kia e para lhe dar liberdade e não esta prisão que é o trânsito de uma cidade, mas um isto completamente parado. Temos que ir para uma zona onde seja melhor para um carro destes. E eu conheço exatamente a estrada para onde quero levar este carro. E é nessa estrada que eu vou tentar descobrir se nestes 100% elétricos é possível ou não encontrar poder no silêncio. Para encontrar a resposta a esta pergunta, fomos até onde o silêncio das montanhas contrasta com o ruído da cidade. Aqui encontramos rochas com mais de 600 milhões de anos e até o maior vale-glaciar da Europa, o Vale-Glaciar dos Estres. Este é um lugar único, não só em Portugal, mas também no mundo. Estamos no Parque Natural da Serra da Estrela, a maior área protegida portuguesa. Nestes quase 90 mil hectares, o dia começa fresco, embalado pela timidez de uma leve brisa e pelos primeiros raios de sol. O sol está a acabar de nascer atrás daquela montanha. Mas não faltam bons motivos para nos levantarmos da cama cedo hoje. Até porque esta é, na minha opinião, uma das melhores estradas de Portugal continental. Até aos 1.993 metros de altura da Serra da Estrela, não é qualquer automóvel que é capaz de enfrentar com facilidade este asfalto. Na minha opinião, é também uma meca de qualquer petroled. Mas hoje não estamos a falar de combustíveis fósseis, estamos a falar de um 100% elétrico. E sendo este um GT, um Grand Tourer 100% elétrico, eu acredito que tem que fazer jus ao seu nome. No exterior, o EV6 GT não é muito diferente de um EV6 convencional. Mas não se deixem enganar pelas minhas palavras. Há detalhes no exterior que são diferentes e são muito importantes para um automóvel deste. Em primeiro lugar, as antes 21 polegadas são acompanhadas por uns discos de travão ventilados com 380 milímetros à frente e 360 milímetros atrás. Muito importantes para travar 2.185 kg de peso. As maxilas foram pintadas de uma cor mais exuberante, para lhe dar um aspecto mais especial. No interior, algo que se passa de similar. Até porque encontramos um carro que mudou de alguma forma discretamente do ponto de vista do tablier e também do volante. Temos agora detalhes a verde, temos também um botão GT a verde, mas depois temos algo que para mim é o mais importante no interior de um carro que se diz um Grand Tourer. Temos bancos que têm um excelente apoio lateral, são bancos específicos deste Kia EV6 GT e que prometem segurar quem quer explorar quase 600 cavalos e 740 Nm de binário. Este é um carro que também tem de satisfazer os que procuram um familiar. Nos bancos traseiros, o espaço para as pernas e para a cabeça é generoso e existem tomadas para carregar os dispositivos móveis. A bagageira tem 480 litros de capacidade que aumentam para 1260 litros com a segunda fila de bancos rebatida. À frente, debaixo do capô, há 20 litros adicionais para guardar pequenos objetos. Mas há outros números e factos que provavelmente interessam mais aos que procuram propostas como esta. coletiva do capô. A CIDADE NO BRASIL Os cargos têm contribuído de forma significativa para o democratizar da potência. Temos visto automóveis que até há bem pouco tempo estavam em segmentos onde os números de aceleração e potência eram perfeitamente normais a atingirem valores que estavam reservados apenas aos supercarros. E no caderno de encargos deste Kia EVC GT estão algumas variáveis que não são muito fáceis de encarar do ponto de vista da engenharia. Em primeiro lugar é um crossover, um carro mais alto do que um hatchback e isso faz com que este modelo seja mais pensado para a versatilidade do que propriamente para a dinâmica. Mas para além disso trata-se de um 100% elétrico e tem um pack de baterias que pesa um pouco mais de 500 kg e um peso total de 2.185 kg. Isso dificulta bastante o trabalho de alguém que quer fazer um carro dinamicamente capaz. A pessoa responsável pelo desenvolvimento deste Kia EVC GT chama-se Albert Biermann. Ele é o responsável pelo desenvolvimento de os BMWM modernos e muitos dos que vocês veem em circular na estrada e mais recentemente foi contratado para o grupo Hyundai, ao qual a Kia pertence. E deve haver modelos como o i30N e este Kia EVC GT, ou mesmo o Kia Stinger. E Albert Biermann tinha uma missão. Fazer com que um automóvel que tem estas características, é um crossover, é 100% elétrico, que consegue satisfazer os sentidos de quem procura um carro que consiga oferecer um pouco mais do que simplesmente deslocar alguém do ponto A para o ponto B. No caminho era importante que a viagem fosse entusiasmante. Em primeiro lugar foram colocados dois motores elétricos no EVC GT. O motor da frente tem 160 kW e é o mesmo motor que está montado na traseira dos EV6 menos potentes. Atrás, o motor é novo e tem 270 kW, incorpora um diferencial autoblocante eletrônico. Depois, para lidar com o poder de 585 cv e 740 Nm de binário, foi necessário efetuar mais alterações. Já referi o sistema de travagem, mas as suspensões também foram modificadas. Está 5 mm mais próximo do solo do que os outros EV6 e conta com molas 8% mais firmes à frente e 12% mais firmes atrás. A barra estabilizadora traseira teve de ser reforçada. Os amortecedores são ajustáveis e reagem de forma instantânea aos modos de condução escolhidos pelo condutor. Segundo a Kia, ficam entre 20% a 30% mais rígidos no modo Sport e no modo GT a rigidez volta a aumentar mais 20% a 30%. A circular no modo Eco e com o objetivo de reduzir os consumos, só o motor traseiro é que trabalha, como se de um EV6 convencional se tratasse. É um lobo em pele de cordeiro, capaz de alternar rapidamente entre estados de espírito. Mas a minha viagem até aqui tem um propósito, é saber se este carro é ou não um verdadeiro GT. E não é um automóvel pensado para circuito, é pensado, como vos disse, para desfrutar de uma viagem e quando chegamos a uma estrada que seja interessante, temos tudo aquilo que é necessário para fazer com toda a confiança. Tal como todos os automóveis modernos, este EVC GT também tem modos de condução. Aqui existem 5, Eco, Normal, Sport, GT e o modo personalizado, ao qual a Kia chama My Drive Mode. Eu vou colocar o carro no modo GT, afinal é para isso que estamos aqui hoje. Este modo é muito especial porque coloca a potência toda disponível, a suspensão na configuração mais rija que ela consegue adotar e ficamos com os 740 Nm de binário e os 585 cv totalmente nervosos. E isso significa que quando carregamos no acelerador temos potência instantânea. Do ponto de vista dinâmico é notável o trabalho desta suspensão, mas também dos pneus. E estes pneus têm uma particularidade, são específicos para este EVC GT. Estão pensados não só para a máxima performance numa estrada como esta, mas no dia-a-dia para diminuir substancialmente o ruído de rolamento. Nos 100% elétricos é sempre muito mais enaltecido porque há verdadeiramente um silêncio a bordo. O que acontece se esmagarmos o acelerador a 50 km por hora? Calma, 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 o limite é 90, Diogo. A subir a serra com o modo GT ligado, aceleramos a fundo. Não interessa se estamos a subir ou a terceira, potência instantânea e o carro é rapidíssimo. À saída de uma curva, esmangamos o acelerador. Uma pequena driva traseira ali à saída da curva e continuamos. Muito bem. Mas dinamicamente, uma direita rápida. Temos de ter muito cuidado a esmagar o acelerador. A potência é bastante grande neste EVC GT. A posição de condução é um pouco mais elevada do que num hatchback, afinal estamos também mais altos. Mas é uma questão de hábito até conseguirmos encontrar a posição de condução ideal. O volante é largo, mas a pega é boa e nós conseguimos facilmente, numa estrada como esta, levar o carro como queremos. O EVC GT, tal como os outros EVCs, conta com um sistema elétrico de 800 volts. Isto permite-lhe carregar a bateria de 77,4 kWh, no máximo a 233 kW em corrente contínua ou a 11 kW em corrente alternada. Reclama 424 km de autonomia. Um valor que não é demasiado otimista se o cenário for em centros urbanos e não estivermos a dar liberdade à potência. Mas aqui, onde a estrada chega a registrar inclinações de 14%, os confusos sobem, como seria de esperar. Ainda assim, dá para parar e mostrar uma das funcionalidades do EVC GT, o veículo de load. Pessoal, vamos parar para tomar um café, ok? Tomar um café aqui vai ser complicado, tio. Não vai nada, vocês vão beber o melhor café do dia. Este sistema transforma o EVC GT num gerador elétrico com 4 rodas. No sistema de infoentretenimento é possível definir os limites da bateria e conservá-la durante a utilização deste sistema. Hoje decidi experimentá-lo para fazer algo mais simples, mas gratificante. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sejam bem-vindos ao meu café a 1.300 metros de altitude, aqui quase, quase, quase no topo da Serra da Estrela. Eu liguei aqui uma placa de indução, mas podia ter ligado um ar-condicionado, não fazia muito sentido hoje, ou mesmo uma televisão, mas para nós o café era o mais importante. Eu não tenho café para toda a gente passar nessa estrada. Ora bem, meus senhores, força, cuidado de estar quente, porque isto foi feito ao lume. Então, a vossa, 1.308 metros de altitude. Uma particularidade deste automóvel, tem patilhas atrás do volante, mas elas não servem para mudar de mudança. Servem, sim, para aumentar ou diminuir os níveis de regeneração. E consigo descer a Serra da Estrela utilizando apenas e só as patilhas que estão atrás do volante. É engraçado, é um jogo de... é diferente. Basta ficarmos a premir a patilha da esquerda e ela vai colocar a regeneração no máximo. E vai atuar como se fosse, literalmente, um travão. Assim que largamos, volta para o nível de regeneração que tínhamos definido anteriormente. O meu nível de regeneração é zero, ou seja, o carro está a regenerar, a enchida muito ligeiramente, mas está a rolar livremente. E se eu carregar aqui, vai abrandar e eu posso abordar uma curva com segurança. Para quem quiser encher a bateria novamente e quem quiser fazer uma regeneração de forma mais divertida, aqui está uma boa solução. É o sistema que funciona bem. O Kia V6 tem um modo drift e para o ativar é possível cumprir uma série de procedimentos aqui no interior, como já tive a oportunidade de mostrar na apresentação internacional deste modelo. E também experimentei esse modo em pista, mas aqui, numa estrada pública, não o vou fazer. Para além de ser ilegal, seria incorreto a minha parte fazê-lo num vídeo e publicá-lo online. Mas o que eu vos posso dizer é que se tiverem a oportunidade de experimentar este modo e se tiverem o sítio adequado, a única coisa que vos vai impedir de continuar a querer experimentá-lo e a brincar com o carro são mesmo os pneus. Porque com 740 Nm de binário enviados todos para as rodas traseiras, os pneus não vão durar muito. Mas vocês vão ficar com um sorriso na cara. A viagem para aqui foi extremamente tranquila. Foram cerca de 300 km desde Lisboa e tivemos todo o dia a gravar. Paramos a meio da viagem para jantar. Durante o jantar ele esteve a carregar. O custo-lante tinha um carregador para carros elétricos. Custou mais ou menos 20€ o carregamento. A bateria ficou completamente carregada. Chegamos ao hotel aqui na Serra da Estrela. Coloquei o carro a carregar à porta do hotel e no dia a seguir bateria 100% carregada e mais ou menos mais 20€, 23€. Sabe-lhe? Perfeitamente, perfeitamente aceitável. Com isto não quero dizer que um 100% elétrico sirva para todos. Em primeiro lugar estes modelos são mais carros do que os carros com motor a combustão interna. Isso é inegável. Basta ver as vendas de carros na Europa e perceber que quem procura carro novo procura ainda maioritariamente um veículo de combustão interna. Se estão a ver este vídeo porque querem comprar um Kia, a Kia oferece automóveis na sua lista de carros que estão disponíveis para venda que não são 100% elétricos. E há outro detalhe que também é importante referir. A infraestrutura de carregamento ainda tem que crescer de forma a ser suficiente para aqueles que não têm onde carregar, seja em casa, seja no trabalho. E no dia em que isso for possível será muito mais fácil para aqueles que querem aceder à mobilidade elétrica e o fazer. Estas montanhas, estas tradas, as pessoas que nós vemos quando voltamos aqui enchem-me de alegria. É algo que eu adoro fazer. Aproveitar estes momentos para vir cá com a nossa equipa, mostrar este Portugal que muitas vezes fica esquecido. E isto é algo transversal a muitos países, onde as zonas que estão fora dos grandes centros urbanos muitas vezes caem no esquecimento. As pessoas só se lembram da Serra da Estrela quando há neve, só se lembram do Algarve quando há praia. E estas pessoas vivem aqui o ano todo. E vir cá, mesmo quando não há neve, como num dia de hoje, é para mim um prazer enorme. Esta serra é lindíssima. Numa altura em que a indústria automóvel começa a raspar a superfície desta nova era de eletrificação, existirem opções para todos é o mais importante. Mas também é bom saber que para os que querem aderir já à eletrificação total, que existem alternativas pensadas para satisfazer os seus sentidos. Quando nos fazemos à estrada para quebrar a rotina, por vezes encontramos um silêncio que nos faz falta e nos afasta da loucura do dia a dia. Mesmo que pelo meio a viagem possa ser acompanhada por uma sinfonia de emoções ensurdecedoras, proporcionadas por quase 600 cavalos de potência. Neste EV6 GT há sem dúvida poder no silêncio. Vai ser mesmo até o último raio de sol. Começou bem cedo e vai acabar tarde. Mas isto é o normal de uma produção. Está feito. Está feito. Quer dizer, mais ou menos, agora temos que editar isto tudo, não é, Felipe? Não é, Felipe?